Então, né? Aparentemente, tem como quebrar o joguinho e pegar a última camuflagem agora. Vocês podem ver que eu não tenho aqui. Só deixa eu testar aqui rapidinho. Basicamente, você tem que ter o controle, mandar ele pra esquerda enquanto você gira aqui com o mouse, né? Então tem que ter os dois inputs. Meu Deus do céu, velho. Mano. Ai, ai. Que boa camuflagem, cara. É só ficar girando o mouse aqui, aí você manda o analógico do controle pra esquerda e aperta a X. Aí uma hora vai equipar. A X não, aperta a A, que é pra equipar. A X é se tiver no controle de PS4. E eu só tô mostrando isso porque tá muito difícil de pegar a última camuflagem. E várias pessoas vão se matar pra pegar. Pra do nada chegar o Zezinho Juninho 00123 com o gamertag padrão do Xbox. Usando a última camuflagem na partida, ele vai ficar tipo, quê? Como assim, velho? Eu gastei dias, horas pra pegar e o cara usa um glitch que consegue pegar. Então é melhor eu mostrar esse glitch logo. Um monte de gente usar. Assim eles dão patch e melhora o jogo, né? Porque é muito injusto você conseguir fazer isso daqui. Nem ferrando que dá pra fazer isso. Quebrou, quebrou, tá... Mano, só mais uma coisa quebrada no meio de tantas nesse joguinho. Ó, eu tô com a minha triline. Essa daqui é a classe boa dela. Basicamente tudo pra mirar rápido, hein? Aí ela fica parecendo um... Piruzinho. Essa daqui é a última camuflagem do jogo. É tipo uma damasco, né? Do Quad MW, só que ela fica se mexendo. Eu não sei explicar muito bem, mas parece que a resolução dela na arma é meio baixa. Sei lá. Não tem como inspecionar a arma, né? Como que os caras deixam acontecer um negócio desse, tá ligado? E é muito fácil. Meu controle, por exemplo, ele tá mandando pra esquerda sozinho, tá ligado? Se eu simplesmente fosse ali e apertasse o botão dele em algum momento aleatório, eu ia acabar equipando essa camuflagem aqui sem perceber, cara. Ai, ai, hein? Ai, ai, hein? Se mexe, bosta! Muito da hora a camuflagem ficar se mexendo assim, né? Só que essa resolução dela tá muito estranha, véi. Que isso? Morri por quê? Que isso, jogo? Mano, eu tô falando que esse jogo tá quebrado, vocês não acreditam? Mexe, bosta! O time já é todo tiltado, com razão, porque os caras não andam, simplesmente. Calma, mano, calma. Mas olha esse bot jogando. Olha essas bosta jogando, véi. Caralho, que coisa suportável. Se mexe, bot! Caraca, velho. Eu caí no inferno, mano. Esse daqui é o inferno. Beleza. Rasque. Ave Maria! Nossa, não tô vendo nada. Não sei como acertou esse tiro. Meu Deus, o sniper tá muito satisfatório. Como é esse tiro, velho Ah, mano É muito lento pra puxar a mira, cara Eu atirei antes da hora Me arromba, vai Meu Deus Ai Ui Não, não Não, não Ai, me chama desempregado que eu gosto Meu Deus Desempregado é safada É isso Ai, ai Nem ferrando, nem ferrando O jogo focando no carinha invisível Como eu disse, tá bem quebrado Mas tá quebrado, só que tá divertido Então é isso que importa no final das contas Quebrado, porém divertido Nossa, cutucado Meu Meu cérebro simplesmente morreu O que eu acho da hora de ser tão ruchado assim É que é o total oposto Do com a de MW E é tudo que o MW precisava, né Pra ser bom Basicamente um MW Melhorado, tá ligado Com um spawn decente Todo zoadão mesmo Cheio de coisas acontecendo O problema do MW É que não fluía O spawn era muito zoado O jogo fazia os inimigos Spawnar muito longe Era difícil você achar A partida agitada Isso aí Aí deixava o jogo Bem cansativo, né Eu só acho que eles deviam rever Essa corrida tática Porque ela não tá resetando Sabe, quando você Cancela Eu tenho quase certeza Que esse barulho de headshot É o mesmo do WW2, né Que isso? Caraca, eu tô falando Que o jogo tá quebrado, véi O que que foi isso? Mano Ai, ai, cara É muito bom, véi Mano, eu tô amando esse jogo, cara Eu simplesmente tô amando Eu não esperava que ele ia ser tão bom Na moral, véi Geral de Damasco, véi Geral, mano Ai, ai Todo mundo já sabe do glitch, cara De onde que saiu? Quem descobriu? Que eu não lembro, cara Ó, tem o Tony Boy E tem o Tony Pobre Meu voto vai pra ele, cara Nossa Nossa Não, não Tava de boa ali Toma no cu Pelo pneu Pelo pneu Pelo pneu Pelo pneu Só uma dica aí pra quem tá reclamando, é só jogar com 12 Cala a boca, cala tua boca, seu nojento É muito choro, é muito choro e pouco jogo Eu entrei agora no jogo, acabei de entrar na partida É muito choro, mano, achou ruim, joga com o bagulho, tá no jogo é pausar, cara, tá no jogo é pausar Ai, cara, aquele sentimento assim de que o joguinho tá vivo, o chat desse code é especial, mano Os caras tão matando com quickscope de assalt, mano Tá muito rápido aqui, tá matando Oh Meu Deus, caraca, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Tipo, acaba que os malucos às vezes simplesmente não me vê Ou então às vezes eu não vejo os caras e passa um pelo outro e fica aquele negócio todo louco Padrãozão, todo mundo invisível Nossa, meu mic tá indo pra frente, pro lado, tô puxando ali toda hora Nossa, todo mundo tá invisível, cara Pudu, pudu